Um dia todos os mortos irão voltar para a terra Para o verdadeiro juízo final Mas nem tudo é como está escrito Haverá grandes rebeliões, conflito de alma, pesadelo, dores e tristeza Esse é o dia dos mortos Maldito pesadelo que causa desespero Mortos vão voltar para a reina, então fique ligeiro Me perdoço de quem foi que teve o seu final triste Mortos se levantando da sua tumba para causar explosão e cumprir O grande apocalipse Sobra de medo levando o terror para todo mundo Mal se expandindo, matando pessoas, trazendo o caos do submundo A navalha afiada, querendo cortar a garganta As etnias do mal estão querendo matar a esperança Mas só precaução não vai dar para viver aqui Os sonhos vão desmoronando, o circo desabando Você não vai ter chance para prosseguir Pense com o patamarzão, como é que se faz a madrugada macabra Porque a escuridão já tomou quanto risco ficou alta A morte está solta para fazer a sua... Aqueles que por dia se foram nessa terra de maneira inesperada Vão voltar para acabar Com tudo que verem pela frente para matar Se vingar não vai dar para escapar Esse momento está amanhã, o canto do inferno Observando o movimento por aqui Quando a profecia maldita se revela Filho da puta, nenhum vai conseguir fugir É morte, está pra chegar a qualquer momento Sorte, está caída no poço do esquecimento Morte, se sou suciado, está com medo Morte, é a dor que o mal provoca no brilho O mundo inteiro em breve será condemnado Por infelizes que um dia foram assassinados Sua quantidade vai pagar pelos seus atos Até o mais novo pedro inocente será julgado culpado Antes de nascer, vai sentir a fúria do inferno Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau E aí